Bom, vamos falar agora dos crimes do fim de semana em Mato Grosso. Dupla dinâmica, né? Dupla dinâmica. Douglas e eu tenho Alexandre. Douglas e Alexandre. Esses dois homens aqui, pessoal, esses dois rapazes, né? Eles teriam aí tentado matar o policial civil de 50 anos, no bairro Jaci, no fim de semana. Com a carinha de anjo, os dois eram de alta periculosidade. Fugiram! Olha que loucura! Olha, os caras fugiram para Rochedo. Coloca as outras imagens. A polícia apreendeu, só para vocês terem uma noção, esse aqui é o carro do policial civil, hein? Olha o tanto, né, de tiros contra o policial civil. E lembrando, pessoal, que o policial foi atingido no peito e ele foi dirigindo até um pelotão da polícia para pedir socorro, tá? Para pedir socorro. Agora eu quero ver as imagens de Rochedo. Olha lá, tudo isso aqui estava dentro da casa dos bandidos. Tudo estava na casa dos bandidos. Os caras entraram em confronto com a polícia. Um foi morto e o outro morto acabou se jogando dentro de um rio, onde o corpo foi encontrado hoje pela manhã. Olha lá, corpo de bombeiros. Os dois foram para Rochedo, hein? E não é que foram se escondendo uma chácara e o cara da chácara foi preso? Vamos entender a fala, a parte agora, desse caso absurdo. Hoje pela manhã, a gente vai na quadrada. Os dois irmãos, Alexandro Pereira Valdez, de 25 anos, e Douglas Pereira Valdez, de 23, são de Ponta Porã e considerados criminosos de alta periculosidade. Na ficha criminal, várias ocorrências, entre elas contra o secretário de segurança do município, Sul Mato Grossense, que faz fronteira com o Paraguai. São pessoas de extrema periculosidade. Eles são autores, para se ter uma ideia, de um roubo a uma caminhonete na cidade de Ponta Porã. Caminhonete essa pertencente a um policial militar, assim como a arma, uma pistola .40 de um policial militar. Eles também são suspeitos da prática de um crime de roubo a outra caminhonete do secretário municipal de segurança pública de Ponta Porã. Um dos autores participou do sequestro e do assassinato do filho de um ex-policial no Paraguai, assim como um deles possui mandado de prisão em Ponta Porã pelo crime de roubo e outro mandado de prisão no Paraguai pelo crime de homicídio doloso. No último sábado, a dupla tentou assassinar um policial civil no bairro Vila Jaci, em Campo Grande, com mais de 20 tiros. Por volta de 3, entre 3 e 4 horas da manhã, ele se dirigiu até a casa da sua ex-esposa. E logo quando ele chegou, ele se deparou com um carro, um veículo ali na frente e imediatamente esses autores passaram a desferir disparos de arma de fogo contra ele que no intuito de defesa, no instinto de defesa, reagiu a esses disparos. O veículo do nosso policial tem mais de 20 perfurações de arma de fogo, isso demonstrando a real intenção desses dois executores de ceifar a vida do nosso policial. Depois disso, a dupla fugiu para uma chácara em Rochedo, a 70 quilômetros da capital. Lá entraram em confronto com a polícia. Alexandro morreu e Douglas, mesmo baleado, chegou a se jogar no rio para escapar. O corpo dele foi encontrado mais de 24 horas depois. O policial civil segue internado, mas não corre risco de morrer. Depois de se recuperar, ele deve prestar depoimento, que será essencial para as investigações. Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas há suspeitas de que os criminosos teriam se aproximado do filho dele para cometer a tentativa de homicídio. Nós precisamos da palavra do policial, da oitiva do policial, para que a dinâmica dos fatos relacionada à motivação possa ser melhor elucidada. Durante as diligências, policiais encontraram uma casa no bairro São Conrado, que era alugada pelos autores. No local, foram encontrados carregadores de pistola, munições e até granadas. Bom, pessoal, quem opta pelo caminho errado, ou termina na cadeia, ou termina no cemitério.